A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6, versículos 39 a 45 Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado será como o mestre Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro Pois a boca fala do que o coração está cheio Caríssimo irmão, caríssima irmã Que bom nós estarmos atentos para a força da palavra de Deus O coração tem que tirar de dentro coisas boas para elas se manifestarem Hoje é dia do Senhor, hoje é dia de domingo E seria muito bonito se todos nós fôssemos a árvore boa que produz bons frutos Uma árvore que ao produzir frutos manifesta a força da seiva que vem do próprio Deus Lá de dentro do seu coração Superar julgamentos, condenações, maldade Viver essa capacidade de partilhar as coisas uns com os outros A vida na caridade, respeito às pessoas Que bom se nós conseguirmos dar estes passos Que bom se conseguirmos crescer de forma a ser mais responsáveis Uns pelos outros e pela vida da igreja Essa é a proposta que o Senhor nos faz Neste domingo O nosso coração seja purificado Seja bom para produzir frutos Durante a semana que começa É a palavra de vida eterna